A minha cunhada sabe que a minha mãe está toda depenadinha Coitada, não tem um tostão Lá aparece uma herançazita de vez em quando que depois dá ao filho É por isso que pensam que sou rico E se há aqui alguém rico, sou eu É a segunda piada que faço A primeira fingi que não percebi Vê lá se não te tiro a mesada Desculpa, era uma brincadeira para aliviar Tens de pôr travão na coisa Eram as namoradas, a Teresanda Câncio, a Sofia Ervilha, etc Agora é a tua cunhada Qualquer dia não tem aquilo que gostas Acham que a minha mãe é um banco? Antigamente havia a nova rede A tua mãe é a velha rede Pode ser que a tua mãe encontre outra herança no cofre E pagas à tua sobrinha Que outra herança? Que heranças? Do que é que estás a falar? Não há herança nenhuma Estava a brincar Outra vez Com o teu dinheiro não se brinca Para ser honesto, pensava que ninguém acreditava nas heranças Nem eu, tirando o juiz e vogosa Sim, mas esse não conta E a minha cunhada também não acredita É uma pessoa inteligente Isto é tudo uma chica espertice e um esquema Então é coisa de família O que é que disseste? Nada, nada Queres que vá buscar o dinheiro? Dinheiro? O que é isso? Dinheiro Pode haver escutas As fotocópias Sim, já agora veio ao cofre E vê se por acaso nasceu lá alguma herança Eu não acredito Mas nunca se sabe Se nasceu Traz fotocópias de 500 Tchau 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 Prazer Tchau 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 Tchau